Dormiu bem? Tive aquele sonho de novo. Sobre seus pés? Sim. Tudo cheio. Não posso pegar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não tenho espaço suficiente pra isso. Não posso pegar mais nada. Tudo cheio. Não posso pegar mais nada. Como está o braço? Bem travado, mas de boa. E as suas costas? Tudo bem. Pode explorar, se quiser. Mas eu não volto lá. Vou esperar você aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Cuidado. Cuidado. Onde será que isso vai levar? Tchau. Mas o que temos aqui? Tem que ter um jeito de sair daqui. Impossível. Não posso levar mais nada. Deve dar pra subir ali. Tchau. Merda. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenho que erguer a estátua de algum jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Hum, deve ter como erguer essa escada. Tchau, tchau. Preciso liberar o contrapeso do lado esquerdo do monumento. Tchau, tchau. Eu preciso erguer a escada para pôr o carrinho embaixo dela. Tchau, tchau. Merda, corta, arrebentou. Preciso lidar com os carrinhos agora. Preciso lidar com os carrinhos agora. Preciso lidar com os carrinhos agora. Preciso lidar com os carrinhos. Acho que essa pode ser a saída. Preciso lidar com os carrinhos agora. 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 Bom, já é um progresso. O que é isso? Pronto, espero que a escada não esteja tão podre quanto parece. Pronto, espero que a escada não esteja. Pronto, espero que a escada não esteja tão podre. Tudo cheio, não posso carregar mais nada. Pronto, espero que a escada não esteja. 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 Tchau, tchau. 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 Tem uma estrada. Vamos dar uma olhada. Que merda tá com isso? Merda, Trindade, se abaixe. Droga. O veículo tá preso. Me segue. O que tá fazendo? Pra trás, se esconda. Você que é o cara da logística, não é? Não fui eu que dirigi pra cima de uma pontiféria. Opa! Calma aí. Peguei eles. Espera aí, são aliados, mas fiquem de olhos abertos. Deixa comigo. Foi aí mesmo. Nada pode passar. Quero toda essa área isolada. Sim, senhor. Se tem algo aqui, vamos encontrar. Quando foi a última vez que isso foi inspecionado? Isso tá em frigo chato. O que estamos procurando aqui? Tudo que se mexer, e tudo que ficar imóvel também. Eles ainda não acharam aquela relíquia? Adoraria ser um cara a encontrar. Eu não. Por que não? Você seria um herói? Eu seria morto, provavelmente. Não, valeu. Tô de boa aqui de guarda contra invasores. Vale menos e procurem mais, senhores. Andem de uma vez. Sim, senhor. Não. Para. Tudo limpo. Tudo quieto? Como está sua equipe? Vou checar. Não estamos pagando eles pra turistar. Temos que ir por baixo. Sim. Sabemos que tem um templo principal. Estamos procurando ruínas menores que possam não ter visto antes. Espera. Certo. Tá bem preso aí. Se mexermos nele, podemos perdê-lo. Vamos ter que reforçar a ponte. Vai ser difícil achar algo pra se agarrar. Ah, tenho certeza que testamos a ponte primeiro. Vai se foder. Não vou mentir por você. Talvez dê pra puxá-lo. Certo. Talvez. Deixa eu pensar. A gente dá conta deles. Certo. Vai pela esquerda. Vou lidar com esses caras. Faz o quê? Se esconde. Dave. Sammy. Esses caras. Eu disse pra testarem a ponte antes. Filho da... Dave. Dave. Estamos sofrendo perdas. ... Ali... Vamos lá. Vamos lá. Pare! Obrigada. Você tá bem? É. Toma isso. Espero que tenha sido o último. Essa foi por pouco? Sim. Como eles souberam chegar aqui? Eu não sei. Não é exatamente a civilização que eu esperava encontrar.